E aí pessoal, boa noite. Eu estou impressionado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o voto impresso seria inconstitucional. Essa questão é muito interessante. Eu tenho chamado e tenho dito que o Brasil vive uma espécie de inconstitucionalismo distópico. Quer dizer, a gente vive uma realidade paralela e que beira aos carnes e ao ridículo. Primeiro, eu já tenho chamado a atenção algumas vezes de que certas discussões que nós travamos no Supremo Tribunal Federal e certas argumentações que surgem tanto para o ingresso de ações judiciais como para as próprias decisões que o Supremo Tribunal tem tido a respeito da Constituição tem gerado no meio jurídico uma perplexidade, porque primeiro se traz temas, os mais diversos e os mais estranhos, a própria Constituição Federal, para dentro dela. É como se não existisse mais uma legislação infraconstitucional. Tudo se constitucionalizou. Tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. Desde discussões sobre briga de galo, em que se discute, por exemplo, se há ou não inconstitucionalidade nesse tema relevantíssimo, quer dizer, como também, e mais, o Supremo disse que havia inconstitucionalidade, embora a Constituição não trate disso, e um dos votos baseou a inconstitucionalidade da briga de galo no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quer dizer, o Supremo tem tido, em temas de, ou qualquer, de certa irrelevância, do ponto de vista inconstitucional, como temas até relevantes, o Supremo tem ido ao extremo de sobrepôs-se ao próprio Congresso Nacional e passar a regrar a matéria, como aconteceu na questão das terras indígenas, que não se lembra Raposa, Serra do Sol, quando se baixou, na verdade, numa decisão sobre inconstitucionalidade, verdadeiros artigos e toda uma disposição normativa, cláusula por cláusula, sobre aquela matéria. Então, o Supremo tem exacerbado claramente as suas funções, mas certos temas chegam a surpreender, mesmo diante desse excesso, da exacerbação com que o Supremo Tribunal Federal tem tratado temas que são levados a ele. foi assim, por exemplo, com a questão da verticalização de colegação. É preciso lembrar que o Supremo Tribunal Federal foi quem acabou com algo que era fundamental para a democracia e, por certo, teria evitado uma série de problemas, quiçá até a Lava Jato, quando foi colocada na Lei nº 9.504, de 1997, a chamada cláusula de barreira, que acabaria com boa parte dos partidos naníquos, que acabaria, inclusive, com necessidade de colibações, que acabaria com essa democracia que nós vivemos e que as relações são todas de governos de coalizão, um parlamentarismo dentro de um presidencialismo. E foi o Supremo quem acabou. Para quê? Beneficiando, naquela época, PCdoB, PSOL, e, com isso, em nome desses partidos pequenos de esquerda, se terminou promovendo a criação desse manancial aí, dessa infinidade de partidos políticos. Hoje, nós temos mais de 30 partidos políticos no país. Foi o Supremo. E o próprio Supremo, depois, vem agora dizer aqui como seria importante criar a cláusula de barreira, que, na verdade, a reforma recente do eleitoral acabou por entrar e, novamente, introduzir essa matéria. Então, o Supremo tem se colocado diante de certas questões gravíssimas, sobretudo em matérias que dizem respeito à nossa democracia, absolutamente fora dos padrões que qualquer corte constitucional no mundo tenha. E, mais, na verdade, nós passamos a ter, o que eu já disse aqui em outras oportunidades, uma certa inconstitucionalidade das normas constitucionais. Nem Otto Bach, quando lançou o seu livro perguntando normas constitucionais e inconstitucionais, poderia imaginar que, no Brasil, nós tivéssemos essa figura. Tudo que está na Constituição virou inconstitucional. Basta o Supremo dizer que pensa diferente e passa, em nome de uma interpretação sem redução de texto, a modificar todo o sentido de normas que são claras, que são vividas e compartilhadas pela sociedade e que, de repente, por acordos circunstanciais de uma maioria, às vezes mínima, de um voto, se modifica toda uma vivência daquilo que se chamaria, assim, do sentimento constitucional. Eu não gosto muito desse termo, sentimento constitucional, se é o nome até de uma obra conhecida dentro do constitucionalismo espanhol. Mas, quando se fala em... Eu quero dizer assim, sentimento constitucional no sentido de que se trata de uma vivência dialógica, socialmente compartilhada e vivida de tal modo que as mudanças e as mutações constitucionais feitas pelo Supremo se tornam absolutamente injustificáveis. Pois bem, nesse caso do voto impresso, quem viveu e vive a experiência de uma democracia sabe que nada mais democrático do que a expressão e manifestação de vontade que se possa provar. É isso que é o básico. O que é o voto impresso ou o voto escrito? É aquele voto, é aquela manifestação de vontade do eleitor que pode ser depois escrutinada, que pode ser depois questionada, que pode ser depois, portanto, recontada e provada. É para isso que serve um voto impresso. Por exemplo, em países cujo o déficit democrático é, de certa forma, reconhecido, como está o caso da Rússia, na questão do Putin, por exemplo, como é que lá ocorre o voto eletrônico? É muito interessante. A urna eletrônica lá, na Rússia, é como se fosse uma impressora. Eu primeiro faço um voto escrito e depois coloco na máquina e ela escaneia e contabiliza. Então, esse é o princípio básico. Os Estados Unidos da América não adotaram, e olha o que tem nos Estados Unidos, cada estado organiza a eleição, você tem estados com votos impressos, votos que são máquinas aquelas de furar ainda, quer dizer, tem alguns estados com sistema anacrônico. Por isso que na Flórida, na eleição Bush ao golpe, houve toda aquela confusão, a tentativa de recontagem de voto e no final a Suprema Corte Americana terminou por decidir os resultados como estavam e que favoreceu a eleição do Bush, mas, na verdade, com todo esse anaclonismo, não se aceitou a urna brasileira por entender que ela seria violável, que ela seria suscetível de fraude. Essa discussão de fraudes, que já aconteceu, por exemplo, em Alagoas, uma discussão chamada do caso Alagoas, que foi a eleição em 2006, em que o candidato derrotado, na época, João Lira, ele, através dos seus advogados, ingressou com uma ação de impugnação de mandato eletivo, tentando discutir a nulidade das eleições em Alagoas, com teses frágeis, mas, enfim, na época, com um parecer do Brunazo, que é alguém da área que vem questionando a qualidade das urnas, mas, e, na época, eu não levei, eu fui advogado do ex-governador Teotônio Vila La Filho, e a gente buscou demonstrar que as teses eram frágeis, que o parecer de, na época, alguém que era do ITA, esqueci o nome desse perito, não foi do próprio ITA, mas alguém que era do ITA, questionando, na verdade, nem o resultado, mas questionando, propriamente, um certo sentimento de insegurança. E, na época, inclusive, nós, que representávamos o ex-governador Teotônio Vila La Filho, solicitamos que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse a perícia. Essa perícia, no final, não foi realizada porque o ITA, que seria o órgão indicado e sugerido pelo então candidato dos advogados de Dato João Lira, cobrou 5 milhões de reais para fazer essa perícia. E o candidato João Lira, na época, tinha, através de seus advogados, solicitado 120 questões, quesitos. E essa quesitação, realmente, era menos discutir o processo eleitoral Alagoas e mais discutir o próprio sistema das urnas eletrônicas e o próprio sistema brasileiro. Mas, ficava evidente que, independentemente ou não de eventuais falhas de funcionamento da urna eletrônica, realmente, não se teria um critério de escrutinar se aquele resultado era ou não verdadeiro. Poderia ter ou não falha do funcionamento de uma ou outra urna. Seja como for, pouco importa. O fato é que é direito do cidadão, é direito de quem vota, ter, saber, se aquele resultado eletronicamente exposto, se ele, de fato, corresponde àquilo que foi efetivamente manifestado pelos eleitores. E qual é a forma de fazer? Se nós tivermos uma discussão sobre, por exemplo, algum erro de funcionamento de urna eletrônica, nós não temos como fazer uma análise disso. Isso é fato. Não é questão de que haja ou não nulidade. Não é questão de que haja ou não fraude. não é questão de que haja ou não atitudes mal intencionadas. Mas é questão de que o próprio sistema pode ser falho. E se eu necessitar de fazer uma recontagem desses votos, eu não tenho como recontar. Porque eu não tenho a base material para fazer essa recontagem. Então, nós ficamos, portanto, numa posição que já houve na eleição passada, de discussões intermináveis e não acabadas sobre o resultado da eleição. Sobretudo, por exemplo, como aconteceu em alguns municípios na eleição passada, em que houve decisão por um, dois, três votos. E eu quero chamar a atenção de um ponto objetivo. Houve já uma eleição em que foi feito o voto impresso em urna eletrônica. O que se fala é que, ah, mas os custos são muito altos. usou que naquela época em que foi experimentado a impressão de voto, algumas das impressoras quebravam, não tinham a qualidade real. Isso é outra história. Contrato-se, então, uma urna que tenha a qualidade própria para que não quebre. Então, na verdade, o fato é o seguinte, não, Maurício Carvalho, é isso mesmo. A adida PGR, na verdade, e as próprias decisões que embasaram essa inconstitucionalidade maluca do voto impresso, quer dizer, desde quando a prova da manifestação de vontade do eleitor é inconstitucional. Quer dizer, isso é de uma irracionalidade jurídica impressionante. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, na época o TSE era presidido pelo ministro Jobim, quando houve a experiência da, vai ver que aquela eleição foi inconstitucional, porque tinha voto impresso nas urnas e eletrônicas. E o que foi que aconteceu? Ficou demonstrado que havia sim entre, não, Hugo, nós conversaremos sim sobre isso em Curitiba na semana que vem, no evento, com maior prazer, grande abraço. Mas o que é que eu quero lhe dizer, dizer a vocês, eu vou ficar evitar cumprimentando a todos, boa noite, a todos que estão aqui, eu só não vou ficar cumprimentando todos os que entram e muitos aqui que eu já vi entrando, quero dar um abraço fraterno, esbargador Domingos, Izekele, o Maurício, o Paulo Cajueiro, enfim, tantos que aqui entram. Eu vou ficar só evitando cumprimentar e dar o boa noite, porque termina cortando o discurso e alguns já me pediram pra não fazer esses cortes, tá certo? Então no final eu saúdo novamente a todos e dou uma boa noite. Mas na verdade é o seguinte, o ponto fundamental e voltando ao raciocínio é o seguinte, houve já o voto impresso. O que foi que se observou? Havia na época do voto impresso já na urna eletrônica uma norma que dizia o seguinte, que esses votos poderiam ver se tivesse uma diferença entre o voto eletrônico e o voto impresso, se houvesse isso uma diferença de X% entre um e outro, até aí se entenderia que a eleição era válida. Acima disso, quer dizer, isso era feito por amostragem, acima disso você teria a comprovação eventualmente de um mau funcionamento e poderia discutir a anulada da eleição. Ministro Carlos bastido de roubar. Boa noite. Então, o que é que acontece? Quando você tem essas discussões sobre essa questão do funcionamento da urna, então, claro, já estava na lei que autorizou o voto impresso, não essa, a anterior, já estava pressuposto que haveria uma possível divergência entre o voto contabilizado nas urnas e os votos contabilizados impressos como decorrência daqueles. Ou seja, isso já, o próprio sistema, a própria legislação, já admitia, portanto, uma divergência entre o número dos votos da urna eletrônica e o número dos votos impressos daquela mesma urna. E, dentro desta possibilidade, dessa margem de erro, se poderia dizer que houve ou não no lindado da eleição. e isso já demonstra antecipadamente uma evidência clara. Os votos eletrônicos, eles nem sempre correspondem, e na maioria dos casos, não corresponderá àqueles votos que foram expressamente manifestados. O próprio sistema admite que haja uma margem de erro e essa margem de erro, ela só pode ser quantificada como sendo uma margem de erro, digamos assim, aceitável e uma margem de erro não aceitável se tiver a base material comparativa. E qual é a base material comparativa? O voto impresso. Essa é a lógica. Então, não é questão que o sistema brasileiro não seja aberto. Pelo contrário, o sistema brasileiro, o sistema eletrônico de voto, ele é um dos melhores do mundo, ele melhorou em muita nossa democracia. Antes do sistema eletrônico de voto, nós tínhamos outras fraudes muito mais graves. Era o mapismo, era o voto formiguinha, eram as urnas que já chegavam grávidas quando eram urnas de lona, já chegavam com os votos dentro. Você tinha N formas, portanto, de corrupção eleitoral prévia e durante o voto. Inclusive, na apuração com o mapismo. Claro que a urna eletrônica acabou com o mapismo e acabou com essa questão das urnas eletrônicas. A questão das zerésimas e os boletins de urnas, eles não são, eles provam o que? Na zerésima, que a urna eletrônica estaria zerada, ou seja, é para isso que a zerésima serve. E o boletim de urna faz o que? Imprime o resultado final, já quantificado naquela urna. Agora, veja bem, entre o boletim de urna e, portanto, que expressa o que? Apurado na urna eletrônica e o voto tal qual dado, pode haver divergência, quer dizer, o boletim de urna expressa o que a urna apurou. Agora, o que está apurado na urna corresponde aos votos efetivamente dados, a própria legislação anterior a essa, a própria legislação e o próprio Tribunal Superior Eleitoral admitiam a margem de erro. E essa margem de erro existe. Ela é ineliminável. Qualquer pessoa que entenda e que acompanhe urna eletrônica desde a sua origem e eu acompanho, eu fui juiz eleitoral em Campo Alegre quando houve a primeira votação eletrônica. Aliás, em Campo Alegre eu já era Penedo, em Campo Alegre eu fui juiz eleitoral, eu era juiz de carreira, quando houve a última urna, a última votação com voto impresso apenas, aquela urna de lona. E fui juiz, foi a minha participação em duas eleições como magistrado e fui juiz da primeira eleição com urna eletrônica. A urna eletrônica mudou o jogo para melhor, mas não tem discussão alguma. A urna eletrônica modificou e deu segurança aos próprios juízes eleitorais, ao próprio Ministério Público Eleitoral e aos próprios candidatos. Antes da urna eletrônica, a fraude, ainda que, por mais sério que o juiz fosse, por mais sério e comprometido que o membro do Ministério Público fosse, por mais sério até que mesários fossem, o sistema era muito suscetível a fraudes. desde emprenhar a urna, desde voto formiguinha, desde mapismo posteriormente à votação, como eu já disse. Mas isso também não inibe a discussão Petiole, amigo, boa noite. Isso não inibe aquela discussão clara de que o voto da urna eletrônica não é a última palavra. Volto a insistir, isso estava na lei que autorizou o voto impresso e numa eleição sim, em que o presidente do TSE era o ministro Nelson Jobim, em que houve a eleição experimental com o voto impresso. Não foram em todas as cidades, em todas as capitais. Então, o que eu quero dizer, mas fora essa discussão do sistema, o que eu quero compreender e basta assistir a sessão ou ler depois os votos, e nós vamos perceber que todos os argumentos colocados, inclusive a própria ação, sobre inconstitucionalidade de voto impresso é de uma absurdidade impressionante. É o fruto do achismo, eu acho que ou não porque o sistema fica caro. Quem cuida de orçamento público não é sobre o Tribunal Federal. Não se decide constitucionalidade ou inconstitucionalidade se você vai dizer o seguinte, isso é caro. Tudo bem, quem vai caber discutir o orçamento? Vai caber discutir o orçamento do Congresso Nacional. A questão, portanto, orçamentária, a questão do custo para a democracia, o custo pode ser muito maior com a fraude na ordem eletrônica. Essa fraude é possível? Claro que é. qual é o sistema eletrônico no mundo que é infenso a fraude? Agora, eu sempre defendi o quê? Que essa fraude, e com meus incipientes conhecimentos de informática, que essa fraude é mais difícil porque as urnas não estão em rede. Mas, eventualmente, poderia ter alguma forma? Pode. Quem tem da área diz. E por isso, essas urnas não foram adotadas nos Estados Unidos e nenhum estado da Federação Americana. essa urna eletrônica foi utilizada em uma eleição fraudada na Venezuela, inclusive não homologada pelo próprio fabricante das urnas. Quer dizer, então, essa lógica de que existe um sistema impermeável à fraude é falsa, como uma nota em três reais. Do mesmo modo, também, é preciso dizer o seguinte, essa matéria não é de índole constitucional. Onde está dito na Constituição qual é o princípio constitucional que se pode invocar no sentido de que um voto impresso é inconstitucional. Pelo amor de Deus, não cabe ao Congresso Nacional definir a forma ou procedimento em que os votos se darão. O Congresso Nacional está impedido de legislar sobre processo eleitoral. Não pode o Congresso Nacional mais legislar sobre nem como se dá a escolha dos eleitos numa democracia representativa. Isso é matéria que cabe ao Supremo Tribunal Federal com base em que norma constitucional os Estados Unidos não adotaram, Guilherme? Primeiro assim, cada estado da federação se auto-organiza na eleição. Lá é uma federação de fato, não é uma unidade que se dividiu artificialmente como no Brasil. Lá era o contrário, cada estado que se formou uma união e cada estado tem a sua própria regra de votação, de escolha dos candidatos. Um é por eleição direta, por exemplo, uma campanha presidencial, outro elege delegados, então cada estado tem a sua forma. E nenhum dos estados da federação, nenhum, adotou a urna brasileira, entendeu frágil. Não quer dizer que as urnas sejam ruins, pelo contrário, como eu disse, eu defendo o sistema brasileiro eleitoral. O que eu não defendo e não vou discutir sobre urna eletrônica é onde está a inconstitucionalidade do voto impresso. Onde diabos está essa norma condicional? Qual o princípio que dá sustentação a isso? O princípio de que o elevado custo eventualmente de impressoras impede que se faça voto eleitoral e isso virou matéria condicional? Então, o ponto fundamental, me parece, é que o Supremo Tribunal Federal, hoje, virou uma espécie de um poder acima da própria Constituição. Não é nem a lógica que se poderia dizer Constituição é aquilo que o Supremo diz que é. Nesse caso, não. A Constituição não existe para o Supremo. Tudo é constitucional e inconstitucional porque o Supremo tem, na verdade, a criatividade constitucional. Nós não sabemos mais ter critérios nenhum de decisão do Supremo. Uma causa dessa absurda. Hoje, cada um pode propor a causa tese mais absurda que tem chance de ganhar no Supremo com tese de inconstitucionalidade. E esse caso do voto impresso, para mim, que reflito sobre o direito eleitoral, que a campanha do direito eleitoral me impressiona e impacta. Eventualmente, pode ter alguém até que defenda a impropriedade, digamos assim, de se ter agora num país gastos com urnas eletrônicas e votação. Luiz Santos, a alegação da violação do sigilo do voto, essa é que é realmente a mais absurda de todos, porque não há violação nenhuma ao sigilo do voto. Ao contrário, o que o voto impresso permite é a garantia de que a manifestação de vontade se materializou e pode ser provada, mas não a autoria de quem votou. isso é uma falácia, isso é uma grande inverdade, é uma grande mentira, ninguém pode sustentar que um sistema, então nosso sistema realmente é uma desgraça, é muito ruim, porque um sistema que ele colhe o voto digital, o voto eletrônico, há uma impressão numa urna indevassável, que é misturado e de repente haveria quebra do sigilo do voto, mas como? Quer dizer, isso na verdade é como se todo o processo eleitoral na história do Brasil, mesmo aquele em que houve urna eletrônica, como eu disse, já na vigência da Constituição Federal e deixou de existir sob a alegação do alto custo, de um aumento orçamentário desmedido eventualmente, é que na verdade utilizou-se. A verdade é esta que sejamos absolutamente francos, há um irracionalismo hermeneuco hoje no Brasil, é algo absolutamente diferente e de uma gravidade muito mais profunda do que ocorre em outras experiências no mundo dos países civilizados. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, se arvorou a um direito que não lhe assiste, ele não é mais guardião da Constituição, ele na verdade é uma espécie de constituinte originário, o Supremo Tribunal Federal hoje cria as normas constitucionais do nada no varejo e por atacado ao mesmo tempo, quer dizer, e na verdade nós hoje vivemos uma insegurança jurídica gravíssima. e se vocês raciocinarem bem e eu faço essa pergunta aqui, o querido Fernando Nays inclusive entrou, não sei se está ainda, mas eu faço uma pergunta simples a qualquer constitucionalista, a qualquer eleitoralista, mas sobretudo constitucionalista, onde diabo está na Constituição qualquer norma, qualquer princípio que diga que a Constituição, que o voto impresso é incondicional? Se alguém me apontar em que dispositivo ou que princípio poderia dar suporte seriamente a uma tese desta, eu sinceramente me quedarei convencido e surpreso da minha profunda ignorância no tema, porque hoje nós estamos vivendo mesmo um vazio constitucional, uma realidade distópica. Esse vazio constitucional ele é decorrente da hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, que se põe como um poder acima dos demais e que não existe controle sobre isso, não existe mais o mínimo controle sobre as decisões do Supremo Tribunal, nem mesmo o controle da autocontenção por uma percepção democrática, republicana, de que nenhum poder poder pode ser ilimitado. E vai ter dentro desse processo histórico que nós vivemos um momento de crise entre poderes, porque a coisa está ficando irrespirável do ponto de vista jurídico. Sinceramente, é de uma irracionalidade tal que ninguém hoje consegue mais prever uma decisão do Supremo, porque os argumentos que são tolerizados são absolutamente argumentos ad hoc, argumentos de autoridade, ou seja, não são argumentos, são simplesmente pretextos, são principalmente sentimentos baseados no eu acho, baseado no eu penso, baseado no eu posso, e isso, sinceramente, é uma violação da lógica constitucional, do papel de uma jurisdição constitucional. O papel hoje de uma corte constitucional é ser quase que um poder moderador, de um poder que dá equilíbrio aos demais poderes e à sociedade, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele na verdade é um poder imoderado, é um poder hoje que ele não só gera um desequilíbrio, gera uma assistematicidade, gera inclusive uma inversão tal que as próprias demais instâncias do poder judiciário, elas não têm precedentes em que se basear, então cada um hoje termina tendo um certo veso ou se ele não se autocontém, ele termina também, até por uma relação mimética com que está havendo o Supremo Tribunal Federal, com a tentação também ele de ser criativo desde a jurisdição de primeira instância aos tribunais de justiça ou aos tribunais regionais até o próprio STJ, quer dizer, é de tal sorte esse exemplo que o próprio Supremo Tribunal Federal dá para as demais instâncias do Judiciário como como gerem todos nós realmente uma preocupante que eu tenho falado muito insistentemente uma preocupante em segurança jurídica diante da nossa realidade sobretudo imposta pelo Supremo Tribunal Federal e o que me angustia mais ainda é que nós temos hoje ministros do Supremo Tribunal Federal que já defendeu em cátedra e agora exercitam de uma forma desbragada o chamado neoconstitucionalismo ou um direito líquido um direito achado na rua um direito que é o direito da própria subjetividade e um direito que é da subjetividade um direito que não tem base em um ordenamento jurídico é um direito que desmancha no ar e desmanchando no ar é um direito que nos deixa a todas a sociedade simplesmente sem normas a seguir é uma certa é uma certa anomia inconstitucional e uma anemia democrática é isso que nós vivemos então eu queria me manifestar sobre isso porque e encerrar dizendo o seguinte não existe um único voto favorável a inconstitucionalidade do voto impresso que possa juridicamente ser sustentável e que possa ser argumentativamente levado a sério não pode as discussões terminam sendo eminentemente políticas e para aqueles que acham que a jurisdição constitucional e há alguns sim que achem que a jurisdição constitucional não deve ter nenhum aprisionamento e nenhum limite na própria constituição que a jurisdição constitucional não deve ser guarda ou guardiã da constituição federal que entra naquela discussão que não cabe na nossa experiência histórica entre os que são originalistas ou seja que defendem a constituição originária e aqueles que entendem que a jurisdição constitucional deve ser criativa isso pode ficar bonitinho nos Estados Unidos da América em que a constituição federal é aquela ainda e com as suas poucas emendas dos famosos dos chamados pais fundadores e com toda aquela discussão que é própria da cultura americana na cultura nacional na cultura brasileira em que a nossa constituição ela trata de tudo sobre tudo que ela é uma constituição rígida e ao mesmo tempo ampla no seu espectro de tratativas de matérias feitas constitucionais o Supremo Tribunal Federal ainda por cima tornou todas as normas infraconstitucionais de escalão constitucional nós estamos colocando para dentro da constituição todo o ordenamento jurídico e portanto o Supremo Tribunal Federal termina sendo o Supremo Legislador Federal não só da constituição mas de todo o resto e assim o Congresso Nacional pode fechar as portas daqui a pouco o Poder Executivo também porque todo mundo começa a administrar e legislar por força de eliminar esse é o Brasil que nós estamos vivendo e é um Brasil portanto que o direito constitucional esse não é mais nem achado na rua é achado na lata do lixo boa noite a todos foi um live rápido e Hugo eu sei que ser contrário a favor do voto Hugo eu vou pegar a sua frase primeiro que você é uma pessoa extremamente séria um servidor da justiça eleitoral qualificado e mais do que isso um estudioso do direito eleitoral querido Hugo Vieira Neves de Curitiba você disse ser contrário ao voto impresso eu posso até ser contrário ao voto impresso também ou ser favorável não importa a questão que me parece é a seguinte se o Congresso Nacional disciplinou a necessidade do voto impresso onde diabos vai se buscar uma inconstitucionalidade para impedir aquilo que o Congresso soberanamente decidiu para o processo político onde diabos vai se buscar essa inconstitucionalidade então eu não vou discutir politicamente a minha posição pessoal é que eu sou a favor do voto impresso eu sou a favor do voto impresso eu podia ser contra o voto impresso o problema não é esse o problema é saber o seguinte onde essa matéria tem dimensão constitucional eu desafio alguém me dizer com seriedade onde diabos essa matéria está na Constituição em que princípio jurídico se fundamenta se não o princípio de um raciocínio aloprado que é o que aconteceu nesse caso e ficam horas se discutindo não sobre uma espécie de consequencialismo sobre a análise de um resultado orçamentário ou há uma dificuldade administrativa e isso é matéria de constitucionalidade a análise da administração da justiça eleitoral da capacidade orçamentária isso não tem nada a ver com Constituição Federal ah não é a razoabilidade é a proporcionalidade ou seja é a irracionalidade disfarçada de princípio infelizmente Paulo Ricardo quando será a próxima declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo STL que será enquadrada num dispositivo constitucional na verdade Paulo eu acho que todos os dispositivos constitucionais no Brasil são inconstitucionais até que surpreender que não são ou não existe constituição no Brasil não eu sei eu já entendi eu não li o comentário todo e não estou criticando a sua posição não eu estou concordando até o ponto fundamental de que ser favorável ou não ao voto impresso não é o ponto quer dizer a nossa discussão é uma discussão aqui que eu estou travando é de outra índole inclusive é mais um ponto fundamental onde diabos está na Constituição esse é o aspecto inteiro e não estou fazendo crítica à sua posição como eu disse você é uma das pessoas que eu respeito extremamente qualificadas sobre o direito de lei uma das pessoas mais sérias que eu conheço tá certo tenho meu respeito e sempre aprendo quando a gente conversa inclusive nos nossos nos nossos bate-papo em Curitiba vamos ver se a gente se encontra semana que vem minha gente boa noite a todos eu termino por aqui esse bate-papo só para deixar expresso mais uma vez uma posição que me parece clara enquanto nós não tivermos e no direito eleitoral isso é de uma gravidade imensa no direito penal então nem se fala enquanto nós não tivermos uma autocontenção da nossa Corte Constitucional e te olhe vamos lá você pretende voltar a gravar as aulas de direito eleitoral eu gostei muito da primeira Marcelo eu vou voltar a gravar eu realmente não tenho tido tempo eu estou numa vida muito corrida e isso tem me tirado até o hábito de fazer esses lives e de fazer esses vídeos mas eu vou voltar sim a fazer o restante do curso eleitoral eu estou gravando aulas eu gravei uma aula para o Ministério Público do Rio Grande do Sul a Fundação do Ministério Público a aula de pós-graduação e estou gravando agora com a Brenda Belo tem um trabalho muito bonito que ela está fazendo na empresa depois eu vou divulgar aqui um curso também de direito eleitoral para esse curso que tem sido apresentado Brenda olha estou aqui já falando sobre o curso está certo eu já mandei para ela toda a estrutura do material vamos começar a gravar aqui em Recife eu estou em Recife esse período nós vamos fazer uma gravação aqui em Recife e esse curso vai ser disponibilizado online mas afora isso eu vou fazer o curso lá no YouTube como eu já vinha fazendo tá bom minha gente boa noite a todos obrigado hasta la vista e os que defenderem essa posição do Supremo por favor me ajudem coloquem aqui os argumentos para eu aprender um pouco mais direito constitucional porque quando lendo esses argumentos eu cada vez estou como só só sei que nada sei e de constitucional então pelo amor de Deus Carla Nicolini boa noite prazer imenso você anda por São Paulo abandonou aqui a Bahia lá a Bahia e me abandonou também beijo pra você tchau a todos boa noite minha gente tchau